Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Você é luz, terra, estrela e luar Manhã de sol, meu, 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 meu Você é assim, e nunca meu não Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Me suja de carminho, me põe na boca o meu Louca de amor, me chama de céu E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é luz, você é raios, estrela e luar Manhã de sol, meu, 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 meu Você é assim, e nunca meu não Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Go! 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 Me suja de carminho, me põe na boca o meu Louca de amor, me chama de céu E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é luz, terra, estrela e luar Manhã de sol, amanhã de sol, meu, 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 meu Você é assim, e nunca meu não Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão O que é isso?